Olá, sejam bem-vindos para o dia 23 do vlog, mas está mesmo quase a acabar, quase. Ontem eu me despedi de vocês, mas vocês já deviam estar a contar com isso, porque cheguei um bocado tarde a casa, não, não foi pela noite adentro, mas pronto, cheguei um bocado para limpezas, que coisa boa, pronto, e é isso, li a camera mais para começar o vlog, porque temos que começar o vlog, não é, e até estou com esta roupa assim mais confortável mesmo para isso, acho que vocês já notam quando é que é dia de limpezas, mas pronto, é isso, não tenho muito mais para vos dizer, e portanto vou-vos mostrando coisas de uma dia, está bem, é isso, já fico com a minha mãe no cemitério, e agora estou a editar o vlog, mas do dia 21 e 22, correto, correto, e pronto, é isso, já, então o vlog hoje vai ficar mesmo assim, está sem conteúdo nada de especial, depois à noite tenho que fazer as unhas à minha mãe e à minha prima, basicamente vai ser esse meu dia, um dia mesmo choque, mas pronto, tem que ser feito, não é verdade, e é isso, só liguei a camera mesmo para vos ir contextualizando do que é que eu estou a fazer, aquelas melgas não se calam, vá. Já estou bem entomado e vocês devem pensar assim, esta roupa já está sempre com a mesma roupa, eu estou a fazer pelos mesmos lenços, mas é verdade gente, eu ando muito numa fase dos bordões ou marinhos, então estas mantinhas fazem toda a diferença, aconchegam logo o pescoço e no look dou muita graça e a verdade é que eu tenho andado sempre para a mesma roupa, eu tenho mais do que uma roupa, é normal, não é, mas quando, eu sou daquelas pessoas que quando gosto, anda sempre, 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 sempre. Já estou com os brinquinhos que a Cris me deu, gostei muito deles, são muito simples, a passar com qualquer cor, portanto, está a andar, vou deixar o vlog a renderizar e quando chegar a casa é só colocar no YouTube, porque a miniatura também está perfeita, ainda tenho que fazer mais, ainda devia editar o 2 para pôr amanhã, ainda tenho que fazer uma miniatura de vídeo, mas eu quando chegar a casa, depois de fazer a manutenção das unhas e tudo, aí eu trato disso. Agora vou jantar com o meu pai e pronto, e depois gravo-vos qualquer coisa, ou não, porque normalmente eu saio a esta hora e depois não vos digo nada, não é por mal, gente, mas é que eu esqueço-me gravar e como esta câmera tem o olho de peixe, apanha mais do que eu quero, e às vezes eu até gravo clipes, mas aparecem pessoas que eu não queria admitir, percebem? Porque ainda tenho que respeitar a privacidade das pessoas. É que eu não tenho mesmo noção do ângulo desta câmera, ainda estou-me muito a habituar-me e depois pronto, não posso pôr os clipes porque corto, corto, corto e depois fica feio. Pronto, quem é youtuber sabe perfeitamente estes dilemas. Mas pronto, antes de ir, vou só dizer que estou a utilizar o Letty Balm nos lábios, eu falei-vos disso noutro vídeo, que tinha os lábios mesmo muito, muito gritados, ardia-me, tinha cieira, essas coisas. Eu já utilizei Carmex, já utilizei geleia real e lá está. Não sei se é pelo facto dos meus lábios terem habituado a produto ou não, mas o Letty Balm foi remédio santo, tinha os meus lábios numa lástima e mal coloquei, senti logo um alívio enorme. E eu estava assim ontem e hoje já quase não tenho peles mortas nem nada. Fiz a esfoliação, fiz com açúcar e mel, mas ajudou, claro que ajudou. Mas o facto de sentir os lábios hidratados deve-se tudo ao Letty Balm. Portanto, se vocês também estão nessa situação, experimentem o Letty Balm. É caro, é, mas aquilo dura imenso tempo e parece-me ser muito bom. Portanto, fica aqui a minha pequenina review e até já. Então, já são meia-noite menos vinte e eu devo ter terminado as unhas para as dez, quinze minutos atrás e estou cansada. Tipo, eu acho que fazer unhas e tudo mais é bom e eu gosto bastante, mas eu digo, é preciso ter muita paciência e ter um gosto muito grande para fazer oito horas de unhas. Eu imagino-me ao fazer unhas e tudo mais, mas não gostava de ficar só pelas unhas. Percebem que gostava de, sei lá, isto eu a imaginar, não é? Uma coisa é necessidade, outra coisa é o que nós projetamos para a nossa vida. E eu imagino um dia mais tarde fazer, sei lá, depilações e unhas e mais que uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo não, ao mesmo dia. Porque acho que, pá, eu dou muito valor às pessoas que estão desde manhã até ao final do dia a fazer unhas. Nossa! É desgastante. Mas pronto, já tenho unhas, estou com a roupa com que saí porque só agora é que vou vestir meu pijaminha. Estou a pôr o vlog mais no canal. Programei para às 10 de manhã da manhã, portanto acho que está bem. E queria ver se amanhã pelo menos conseguia pôr o de dois. Eu acho que o dois vai estar minúsculo. Mas se eu conseguisse pôr dois era top, porque assim no dia 26, no dia 27 punho de 24 e de 25. Porque como devem calcular, eu amanhã já vou editar este, vou tentar editar este. Não estou na disposição de estar a perder nem mais tempo a editar. Percebem? Dia 26 é dia. Agora, dia 24 e dia 25 é dia para estar com a minha família e aproveitar os momentos. E já vou estar a gravar vlogmas que são um bocado contra isso. Vou tentar fazer alguns clipes, vou tentar fazer. Mas assim, gente, por muito que eu vos queira mostrar o meu Natal, eu também quero vivê-lo, se é como fazem entender. E então, é isso. Vou ver se me arranjo para ir para a cama, porque estou mesmo com vontade de ir para a minha cama. Hoje é o dia em que a cama está melhor, que é a cama fresquinha, lavadinha. É o melhor dia de todos os dias da semana que eu posso dormir bem. Neste dia é o melhor. Esqueçam. Eu sei que me chamam belha. Sei que já dizem, ai, nem parece que tens 26. Parece que já tens 50 ou mais. 50 não, pronto. 60, 65. Mas a verdade é uma, gente, eu gosto tanto da minha cama fresquinha. E eu, às vezes, não vou tomar café à noite, porque tenho a cama fresquinha. Já digam-me, quem mais é que comeu? Digam cá em baixo, hashtag cama fresquinha. Mas pronto, é isso, pessoal. Até amanhã, dormam bem e um beijinho.